A minha missão hoje é transformar esse pedacinho de tecido em alguma coisa útil pra mim. Vou usar uma blusinha que eu já tenho. Acho que todo mundo deve ter em casa uma blusinha a gola alta, né, Mia? Se tiver, você vai ter que pedir emprestada, amigas, pra uma tia, pra sobrinha, pra avó, pra qualquer pessoa. Você vai ter que arrumar uma blusinha a gola alta pra você fazer a sua. Por quê? Você usando uma sua, com as suas medidas, não vai ter erro. Isso aqui vai dar certo demais, porque até o final vai ficar uma gracinha. Eu vou te mostrar como que faz. Coloquei aqui, dobrei a parte das costas sobre o tecido também dobrado e a gente fez a parte das costas. Não foi? Reservou pra lá, agora vira ela pra cá, coloca essa gola pra dentro, ó. Uma regatinha dessa, dá pra você fazer muitas outras coisas. Eu vou te mostrar como que a gente faz muitas outras coisas com a base dessa. Então, se você tem uma blusinha dessas, fica aí comigo que eu vou te mostrar outras coisas incríveis que tu pode fazer com ela. Aí, ficamos assim, cortamos frente e costas, não foi? Agora, a gente vai colocar o direito com o direito e vai passar a costura aqui nos dois ombros. Isso vai ficar uma belezinha, belezinha, meus amores. Agora, a gente vai passar o viés lá. E aí, que não tem galaneiro pra fazer o viés, você vai colocar esse aparelho de viés aqui na sua máquina doméstica. Tem um vídeo meu aqui, onde já mostra. Procura lá e a gente vai fazer o viés assim, ó, bem bonitinho. Porque quando a gente aprende a trabalhar com viés, qualquer pedacinho de tecido a gente faz peças lindas. Então, vamos aprender a trabalhar com viés pra gente poder aproveitar qualquer sobrinha de tecido, tá bom? E aí, a gente costurou e já ficou assim, né? Já tá saindo uma coisinha belezinha. Agora, vamos desdobrar e agora eu vou te mostrar como que a gente vai fazer essa gola. Vou fazer primeiro aqui a barra também, fez a barra lá, pode ser na agulha dupla, se você não tiver experiência. Se só tiver a doméstica, você vai fazendo zigue-zague. Aí, passa a costura aqui, ó. Eu cortei uma tira com a mesma medida lá da gola. E aí, a gente vai encaixar aqui, dobra ela, deixa costura com costura, meio por meio, ó, tá vendo? Aí, a gente vai tirar aqui, fazer um pique, fazer só um cortezinho. Só pra gente marcar aqui a posição certinha de encaixar essa gola pra ela ficar na posição correta. Aí, a gente vai pegar o lado da costura, ó, posicionar a costura em cima do pique. Você vai fazer isso por toda a volta da gola, ó. Vai posicionando a gola, vai colocando o alfinete pra segurar, pra ela ficar bem distribuída. E tanto a parte das costas, fizemos dois piques, não foi? A parte das costas e a parte da frente tem que ficar assim, ó, pique com pique, bem certinho. Toda vez que você for fazer uma gola, faça isso, que você nunca vai errar e sua gola vai ficar sempre certinha. Vou colocar todos os alfinetes necessários aqui, bem encaixado, bem bonitinho. Pode fazer sem pressa, que dá muito certo. Você vai conseguir, eu tenho certeza, minha princesa. Aí, agora, é só ir lá pra máquina pra gente colocar essa golinha no lugar. Tinha dito, eu não tenho overlock aqui agora. E agora, você vai fazer ela maravilhosamente bem na sua máquina doméstica. No pontinho zigue-zague, no pontinho reto. Ajuste seus pontos, que dá muito certo. Use a agulha para malha número 14. Fio de overlock na bobina. E eu duvido que você não vai conseguir fazer essa belezinha aqui pra você. E aí, ela ficou assim, ó, uma blusinha super da moda. Minha filha vestiu aqui pra vocês verem. Aquele tecidinho deu pra fazer um tamanho P. Então, fica muito gracinha. Então, não tem culpa pra você não fazer blusinhas super feitinhas. Aí, em casa, pra sua neta, pra sua filha, pra sua tia, elas vão gostar. Eu tenho certeza disso. Agora, me conta, de 5 ao 10, qual a sua nota pra esse croppedzinho da hora? Vamos fazer muitos outros juntos, hein? Ei, compartilha esse vídeo apenas com a sua melhor amiga. E aí, eu tenho certeza. E aí, eu tenho certeza. E aí, eu tenho certeza.